E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. É gente, após Tássia Brasil detonar Vitor Lugo, dizendo que ele sempre traiu Sté e que era um encosto na vida de Sté, Vitor decidiu processar Tássia. Ele está movendo um processo contra Tássia, após as falas de Tássia no podcast. Que ela mesma participou e falou isso, que Vitor traiu Sté e era um encosto na vida dela. É gente, e para colocar mais fogo na lenha, saiu também uma conversa entre Tássia e Vitor, onde Tássia elogia o mesmo pelo posicionamento nas redes sociais, referente a alguma situação, só que a gente ainda não sabe qual se referia. É gente, segundo Tássia, a conversa que ela teve com o Vitor elogiando ele tem mais de dois anos. O Vitor está espalhando com a intenção de os pessoal achar que ela está elogiando o posicionamento atual dele agora, em relação a Sté, que ele terminou noivado com Sté, após a aproximação de Dion Alves. E aí gente, nessa treta toda, vocês estão do lado de quem? De Tássia? De Vitor? De Sté? Deixa aí a opinião de vocês no comentário que é muito importante. E até a próxima notícia. Tchau! Tchau!